Minha avó era uma africana, ela usava saia, todos os trajes, porque a baiana do meu samba bota em cima dela, era o traje que é minha mãe, minha avó. O meu samba, esse samba eu fiz porque o samba está chorando, mas samba para percorrer rua era um festival. Ninguém nunca teve essa ideia, nunca. Eu fiz uma coisa, demonstrei ao povo do jeito que a baiana é e do jeito que é o samba. Samba de roda de Dona Dalva, sucesso! Samba 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 de Dona Dalva, sucesso!